Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e voltando com mais um episódio do Modo Carreira no FIFA 17. E é o seguinte galera, já uma notícia ruim aqui de cara, eu fui aqui no escritório e o Mendy machucou, vai ficar fora por três semanas, vai ser muito ruim aí pra gente, aí eu coloquei que no lugar dele eu coloquei o Yerley, pra substituir aí o cara, aliás o Inler, pra substituir ele e vamos avançar aqui no tempo pra ver quem a gente pega aí pela frente. Galera, a gente vai ter chegando aí das 10 últimas horas restantes na janela de transferência. Tanto o Vidya Real quanto o Borussia recusaram a proposta, principalmente pelo Mário Gaspar que eu tô querendo, mas os caras não falaram quanto que eles querem, o lateral direito eu tô querendo muito, então eu vou aqui jogar lá meus 10 milhões pra ver o que os caras querem. Galera, é o seguinte, tanto o Mário Gaspar quanto também aqui o Patrick Herman, os times deles não estão querendo aceitar a nossa proposta, a gente não tem mais dinheiro, mas eu vou deixar esses jogadores aqui que eu vou colocar nos favoritos pra gente tá pegando eles. Na próxima janela a gente vai ter mais dinheiro e pode ficar tranquilo que a gente vai melhorar esse elenco, principalmente com esses jogadores aí que vocês estavam querendo e vamos avançar aqui até o final da janela, que a gente por hora não vai gastar mais nada, vamos dar uma economizada e também vamos investir na base. Galera, veio uma proposta aqui ó, pra gente pegar um dinheiro aí, falando a proposta é de 4 milhões pelo Leonardo Ulloa. Cara, eu não vou contar com esse jogador, então eu vou aceitar a proposta pra gente ficar com mais dinheiro, de repente a gente pode até investir no lateral direito, vou oferecer mais dinheiro aqui ao vídeo real. Galera, é o seguinte, olha só, o Leonardo Ulloa não quis sair do nosso time, quis ficar, então a gente não conseguiu vender ele porque ele quis permanecer no clube. Eu não vou dar muito espaço pra ele, acho que ele teve uma chance de sair e infelizmente não quis sair. E recebemos outra proposta de transferência pra ele, agora é de 5 milhões, cara. Ele tem que aceitar isso daí, com certeza. É uma boa pro nosso time, o cara não quer sair de jeito nenhum. De novo galera, o cara não quer sair do time, a gente vai ter que aproveitar ele aí, ou então deixar ele não contente, infelizmente o cara não quer ser vendido. Bom que a gente tá, o time tá sendo agradável pra todo o elenco, até mesmo os que não estão sendo totalmente utilizados. Então galera, eu vou avançar aqui até o finalzinho da janela, a gente não consegue aí pegar aí no lateral direito, vamos deixar pra próxima janela de transferência, com certeza. Agora, interessante foi a compra ali do Chelsea, que comprou o Oblak do Atlético de Madrid, e também o Leno foi vendido ali, o PSG vendeu o Verratti para o Liverpool. Sinistro galera, muito dinheiro gasto hoje, mas os principais foram esses ali, e a gente fecha essa janela de transferência mesmo que a gente tem ali. Então vamos colocar o pessoal aqui pra treinar. Beleza galera, alguns jogadores estavam na seleção, então não deu pra gente colocar pra treinar, por exemplo, o Vardy. Eu até esqueci de colocar aqui, vou colocar pra treinar mais um. Pronto, aí a gente bota pra simular tudo aqui, e vamos avançar aqui no tempo galera, pra gente ver quem a gente vai pegar aí agora. O Liverpool jogão, é o que eu falei pra vocês, acho que é fora de casa ali pela Premier League. Então quando a gente jogar fora de casa, principalmente contra time grande, a gente vai dar a instrução tática pro time ficar um pouquinho mais recuado. Bora galera, Premier League, a gente vai jogar aqui direto do Anfield contra o Liverpool fora de casa. Galera, empate aqui é um ótimo resultado, então a gente vai dar uma recuada, lógico, tentar sair em contra-ataque. O Liverpool em casa é um time muito forte, e vai vir pra cima da gente, com certeza. Então a gente tá muito bem na Premier League, acho que se a gente ganhar ali fica muito bem, muito bem mesmo. O Liverpool vai em quinto, mas aqui fora de casa eu acho que o empate é muito bom pra gente. A gente não pode perder pontos em casa contra times de menor expressão, mas vir pra estar aqui é um ótimo resultado. Mas claro, a gente tem que pensar alto, então eu venho aqui pra vencer com certeza. Tem o Roberto Firmino aí, o safadão, três gols nas últimas três partidas. Tá demais o moleque, não pode dar mole pra ele não. Mas o Liverpool tem outros grandes jogadores, tem o Coutinho também que arrebenta. Enfim, não pode dar mole, os caras com certeza vem pra cima com tudo. E no onfield, os caras são muito difíceis. O Klopp aí é um excelente técnico. Galera, olha só, galera, que time é esse? Lucas Leiva. Ah, o Coutinho não tá ali não, galera, não sei o que aconteceu. Bom pra gente, o Coutinho é um ótimo jogador, mas tem o Inaldum ali, também tem o Firmino de centroavante, tá marcando muito gol, espero que não faça gol aqui contra a gente. E o nosso técnico aí e o Klopp, cara, esse é um dos melhores técnicos do mundo. Espero que um dia nós consigamos ter o mesmo sucesso que ele tem e teve. O técnico do Leicester aí é o Elton Reis. Vamos partir pra cima dos caras, galera. O Vard lá na frente, o Gabriel Jesus e o Marejo, o Tchale Anogu, o Maestro. O meu time é muito bom, galera. A gente tá montando um time aí pra ser campeão de tudo. A gente só tem que melhorar mesmo na defesa, porque ali do meio pra frente a gente já tá com um time razoável já pra disputar aí com os grandes europeus. E vamos torcer aí pro Vard estar numa tarde inspiradíssima pra fazer gol. Vai rolando a bola. Vambora, Leicester, pra cima dos caras. Olha o Tchale Anogu, olha o Tchale Anogu. Já vem o Vard ali. Será que ele pega? Será que ele pega essa bola? A bola conseguiu pegar. Olha o Vard, olha o Vard. Já jogou pra trás. Gabriel Jesus ajeitou. Olha o Tchale Anogu, que bateu. E tome contra-ataque. Agora o Firmino vai vindo. E olha só que perigo. Fox muito bem. Se mandou ali. Jogou pela direita. Olha a bola levantada na área. Meu Deus, se vai lá no gol, eu não sei não, hein? O goleiro não tava esperando, hein? Galera, o Liverpool vai apertando muito. Olha só. Olha o Firmino. Se manda, o Firmino não pode deixar ele chutar. Bateu pra fora. Olha o Wijnaldum. Jogou na frente. Pela esquerda. Jogou pra área. Tira ela. Ih, time. Tirou. E vai voltando de novo o Lucas Leiva. Olha só que bola. Olha o Roberto Firmino. Vai sair o primeiro do Liverpool. Gol do Liverpool. Stewart faz o gol aí. A gente deu um mole demais. Os caras pressionaram muito. E aí infiltraram bem ali em alguma mole da nossa defesa. E aí o Stewart ficou livre com o nosso goleiro. E aí ele só simplesmente picou e o goleiro não pôde. Mas eu acho que ainda bateu ali na perna do nosso zagueiro. Pra nossa infelicidade, o Klopp vai comemorando muito. Porque os caras, afinal de contas, tão brigando pelo título. E olha o Jesus se mandando. Tá livre. Se manda, Gabriel Jesus. Vai pra área, Vardy. Vai pra área, Vardy. Cadê, Vardy? Jogou. Olha o Vardy. Apareceu livre pra bater. Não bateu. Ajeitou ali pro Dreamwalk. Olha só. A bola foi muito ruim. Foi muito ruim. O Juiz não deu falta. E vai vir bola levantada pra área, hein? Olha só que perigoso. O Reinaldo deixou pro Roberto Firmino. Opa! Viu! Olha a bola do Dreamwalker. Tá vindo direto ali. Não tem ninguém. Agora o Thiago Leandro passou. Segurou e perdeu ao mesmo tempo. E o Juizão finaliza o primeiro tempo. 1x0 pro Liverpool. A gente tem que melhorar, galera. Dá uma olhada nesse ativo. A gente não conseguiu chutar uma vez ao gol. Claro, o domínio amplo do Liverpool. Mas a gente equilibrou na posse de bola. Até ficou macho com a bola. Olha o Thiago Leandro. Vai vindo. Passa lá em cima. Passou bonito. Cadê? Não tem ninguém na área. Era pro Vardy estar lá. Era pro Vardy estar lá. Segurou. Joga pra área. Joga pra área. Quem sabe agora a Vardy não conseguiu cabecear. E a bola vai saindo. Será que o Juizão não vai dar o quê? Tiro de canto de novo pra gente jogar lá na área. Quem sabe agora, hein? Jogou. Olha só. A bola foi muito lá no goleirão. O goleirão me espalmou. E vai voltar mais bola pra área. Jogou ali pro Vardy. Cadê? Cadê? Não tem ninguém. O Thiago Leandro. O Thiago Leandro tentou virar. Se o Simpson pega ali e entra livre. E agora o contra-ataque. Olha o contra-ataque com o Naldum. Esse cara tá fazendo um estrago. E foi falta ali do Mordom. Será que ele vai tomar aquele cartãozinho amarelo? Vai sim. O Juizão chega ali amarelando o nosso zagueirão Mordom. Vem bola levantada pra área com perigo. Tira daí, time! E olha só o Liverpool vindo de novo. Não pode deixar o cara chutar assim. Não deixa o Stane de passar. E tem falta agora perigosíssima, cara. Daí é meio gol, hein? E daí é meio gol pro Sturridge. Vamos lá. Olha só a bola bem batida pra fora. Meu Deus! O que que foi isso? Passou bem rente ali atrás. Olha só que bola perigosa do Sturridge. Se vai no gol. Acho que o goleiro só ia chorar mesmo. O Klopp vai na loucura com essa bola perdida. E olha de novo o Sturridge. Os caras estão adiantando a marcação. Estão fechando demais o nosso campo, galera. Está difícil sair! Está lá dentro. Gol de novo! Do Liverpool. Agora foi o Lucas Leiva ali que entrou de surpresa. E faz o segundo dos dois da casa. A gente aí sucumbiu a pressão dos caras de novo. Agora a gente deu um pouco de mole. Mas olha só que bola que o jogador do Liverpool enfiou. E o Lucas Leiva entrou livre pelo meio. E conseguiu empurrar pra dentro do gol. Olha o Marês. Se fazer aí, coloca a gente novo no jogo. Bateu o Magnolet. Sensacional! O Marês ficou livre ali. Bateu uma bomba! E o Magnolet foi lá e pegou sensacionalmente. Esse goleiro está impossível. Agora levantar uma bola pra área. Se a gente fizesse um gol aí ia ser muito bom, hein? Ia dar um ânimo de novo. Olha só a cabeçada. Vai vindo todo mundo. A bola vai sobrando no Fox. Cadê? Não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Passa ali, Marês. Voltou, Marês. E vem de novo. Olha o Verratti. Olha o Verratti. Tira bem ali a zaga. E final de jogo. A gente perde pro Liverpool. 2x0. Galera, dá uma olhada nessas estatísticas. A gente cresceu muito no segundo tempo. Mas, infelizmente, a gente não converteu as nossas chances em gol. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui na tabela como é que ficou. A gente vai ficando ali. Cadê? Leicester, a gente vai ficando na 15ª posição com 4 pontos. Mas, claro, tá muito no início. Uma vitória pode jogar a gente lá pra cima. Então, a gente tem que aproveitar. O Chelsea e o Liverpool ali são os dois líderes com 9 pontos. E vamos colocar o pessoal pra treinar aqui. Beleza. Só botar pra simular aqui. E vamos lançar aqui, galera, no tempo pra ver quem a gente vai pegar agora. Enfim, não vem nenhuma proposta de seleção ainda. Mas aí o Mandy falando que a equipe médica já liberou ele. E eu vou colocar ele porque ele é muito importante pro nosso meio de campo ali. King Power Station. Galera, a gente vai jogar em casa. É hora da gente vencer aqui. A gente tem que partir pra cima e conseguir nossos 3 pontos, que é importantíssimo. Não vamos dar mole. O Vargas tá inspiradíssimo. Bora pra cima dos caras. Aqui a gente manda. Olha só, vai vindo os caras já indo nisso aí. A gente consegue recuperar a bola. E vamos embora agora. Quem sabe? Se manda, Jesus. Já jogou ali no Tchaliano Gloo. Tchaliano Gloo. Apareceu o Marês. Vai sair o gol. O Marês bateu dali. Olha o gol contra. Gol do Leicester. A gente faz o primeiro. Aos 3 minutos, o Marês arriscou o chute. E o Zagano do Boney viveu ali, cara. Que azar foi esse dos caras. E nossa felicidade. A gente sai da frente aí. O Ben deu mole. Não tinha feito nenhum gol na Premier League. Faz o primeiro aí. E o primeiro gol dele é contra, galera. Que infelicidade deles. Pra nossa sorte, agora a gente vai ter um jogo um pouquinho mais fácil. Eu acredito que agora eles vão ter que sair mais em vez de ficar na retranca. E a gente vai aproveitar isso com certeza. E olha só, Gabriel Jesus. Já jogou o balão pro Marês de novo. Será que sai mais um? Será que sai mais um? Um grande corte do Marês. Ajeitou pro Vard. Era pra chegar batendo ali. Foi muito ruim o Marês nessa bola. Mas tá jogando bem demais. O Marês tá aparecendo bem. E a gente continua na pressão que era o que eu queria. Olha o Simpson se mandando. Se manda e passou, hein? Tá fácil penetrar ali. Olha o Mendes vindo de novo. A bola sobrou no Vard. Vai sair o gol. Bateu. Sobrou no Gabriel Jesus. Bateu também. E foi travado. A gente vai jogando bem. Tá bom demais penetrar por esse lado aqui. O Marês e também o Mendes penetrando bem. Tá jogando bem em time, galera. Assim que eu quero, hein? Olha o Tchalhanoglu. Se deixar, ele bate, hein? Se deixar, ele bate. Ajeitou pro chute. O goleirão foi lá no cantinho pegar. Que que foi isso? O Tchalhanoglu bate muito bem na bola. Se der mole, ele vai bater mesmo. Mas o goleiro foi lá. Se esticou todo. Tome bola levantada na área. Olha o Marês. Levantou a bola. Jogou pra área. Cadê? Não tem ninguém. Agora o contra-ataque. E olha o Tchalhanoglu recuperou a bola. Já jogou no Vard. Vard vai vindo. Olha o Jesus aparecendo. Voltou. Olha o Vard. Vai fazer mais um. Não deu nem cheiro pro goleiro. Gol do Leicester. Vard faz o segundo. Deixou o goleiro ali. Só olhando. Não pode fazer nada. Porque agora o Vard encheu o pé. E foi lá no cantinho e faz o segundo. A gente faz o segundo. Não há pressão danada. Sustiu o efeito. É o que eu falei dentro de casa. A gente tem que pressionar mesmo. E tentar fazer gol nos caras de qualquer jeito. Primeiro gol dele na Barclays. Finalmente. Aí. O iluminado Vard faz o primeiro gol dele. 45 minutos. Estamos no acréscimo, galera. Cadê, Marês? Parte pra cima, Marês. Parte pra cima e segura, Marês. Não é assim, Marês. Joga pra cima. Do jeito que você sabe. Final de primeiro tempo. Nosso primeiro tempo brilhante. É continuar assim. Não vou nem mexer. Dá uma olhada aí nos resultados preliminares aí. Parciais da rodada. Galera, não mexe não. Vou com esse time aqui. O time tá jogando bem. Não tem ninguém cansado ainda. Ninguém com sintoma de lesão. Vambora pra cima dos caras aí. Tentar mais um gol pra matar o jogo. Aí eu começo a fazer as substituições. E olha só. Vai vindo de novo. Eles tão toda hora jogando pelas laterais. Olha só que perigo. Galera, falta contra a gente aí. Vai o Defu pra cobrança. Vai ter bola levantada na área. Vamos tirar daí, time. Vamos tirar daí. A gente tá tomando muito gol de bola parada. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer aí na próxima gelada de transferência é tentar gastar um dinheiro com um zagueiro alto. E olha só a bola levantada de novo. O goleirão também não é muito alto, né? Mais uma falta. Os caras estão apelando muito pro jogo aéreo ali. E a gente até agora não sofreu nenhum gol disso. E corta de novo. Corta de novo. E agora é pra sair na velocidade. Na velocidade do Musa. Só tá faltando ali. Cadê o Okazaki? Passa ali. Boa, Okazaki. Segura essa bola agora. Segura essa bola agora. Boa, Okazaki. Cadê? Não era pra perder aí agora. A gente praticamente encaminha a vitória aí. E só eu falar. Acho que o cara é juizinho pra cima. Não pode abrir essa boca. E vem de novo. E agora o juizão finaliza o jogo. Jogo assim bem tranquilo da nossa parte. A gente fez nosso papel de mandante. Dá uma olhada, galera. Nas estatísticas a gente dominou amplamente ali. Principalmente o posto de bola. A gente ficou bastante com a bola. Galera, então olha a classificação agora aí. Com a nossa vitória. A gente foi ali pra sete pontos e ficamos na nona. Colocação. Se a gente ganhar mais uma, a gente pode chegar ali no bolo de cima. Eu acho que é na frente aí do West Brom a gente consegue ficar. Do Walter Frost também. Do Crystal Palace. Do Stoke City. Eu acho que a gente tem time ali. Ainda tem time subindo também. O Manchester United. Também o Tottenham vai subir com certeza. Então a gente tem que brigar no bolo ali. E no próximo episódio a gente vai ter partida aí. Terceira fase da AFL Cup. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pra continuar acompanhando todos os vídeos aqui da série. Dá uma passadinha também nas redes sociais que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Falou galera e até a próxima.